salve rapaziada tranquilo manos como vocês estão espero que esteja todo mundo de boa galera hoje eu vim trazer para vocês aqui um vídeo muito bacana para quem mixa com fone de ouvido sim é um vídeo espetacular na verdade um plugin muito espetacular da waves mas antes da gente começar aqui eu já quero pedir a você para se inscrever no canal você que não é inscrito para poder estar nos ajudando aqui então é isso vamos lá galera eu estou com esse vídeo aqui que na verdade eu até uso ele nos tutoriais aqui no canal então vou estar usando ele mesmo como exemplo enfim é esse bit aí eu vou estar abrindo aqui a minha mesa do mixer e vou estar habilitando aqui o plugin que é esse nx estéreo da waves já tem um plugin chamado acredito que a nx virtual room que é mais recente como eu tenho esse aqui que é mais antigo a funcionalidade bem dizer é a mesma coisa a diferença que o outro tem algumas opções a mais ali mas o resultado é o mesmo vocês vão ver se liga então o que esse plugin que faz ele vai simular para você uma sala acústica virtual né ou seja como nós sabemos que fone de ouvido quando a gente mixa ele deixa o som muito chapado aqui na sua cara então você não tem aquela profundidade de espaço então o que esse plugin vai fazer ele vai simular uma sala virtual para que com o seu fone de ouvido você consiga ter esse espaço e a sensação é absurda e ele tem uma opção aqui que vocês vão ficar de cara ao ver então aquele tem algumas opções né esse painel que vocês estão vendo aqui mostrando dois speaker e um crânio aqui embaixo também ele tem um ambiente né que é a ambiência da sala do lado ele tem speaker position né que a posição dos alto-falantes e aqui do lado tá a cereja do bolo como vocês podem ver aqui tá escrito red track né e tá off então eu vou ligar ele vocês podem ver que aqui tá mexendo tá mas só que eu estou balançando a minha cabeça e aqui também está mexendo a mesma coisa o que que isso aqui quer dizer ó aqui em tracking device ele tá ligado a minha webcam então vou estar clicando na minha webcam aqui e ele abriu aqui esse outro painel como vocês podem ver ele criou um cubo aqui na frente do meu rosto e ele tá aqui ó seguindo todos os movimentos que eu faço com meu rosto e isso aqui é para ele dá a sensação de que você está dentro de uma sala e a webcam consegue acompanhar para onde você está virando o seu rosto para que você tenha a sensação de estar justamente dentro de uma sala com dois falantes em uma sala acústica ou seja então se eu virar o meu rosto para o lado esquerdo o meu ouvido direito ele fica mais exposto ao alto-falante então você consegue escutar muito mais som aqui se eu virar para o lado direito o meu ouvido esquerdo ele vai ficar muito mais exposto ao alto-falante então você vai ter essa sensação junto com profundidade mano é absurdo esse plugin e existe também um aparelho que você compra a parte né que você prende ele aqui no topo do seu fone e ele pega o seu movimento de forma tranquila caso você não tenha uma webcam mas eu tenho plena certeza de que esse dispositivo não é barato acredito que ele seja até muito caro eu não pesquisei o preço mas é de se esperar que não seja algo barato né e aqui embaixo ele também tem essa opção aqui de modelo de crânio então caso você queira você pode estar medindo aí e colocando aqui que ele vai te dar uma opção muito mais ampla de um resultado talvez muito mais satisfatório aqui embaixo nós temos né headphone Q né que tem off on e aqui solo e aqui nessa opção está escrito non então ao clicar aqui ele mostra aqui alguns fones de ouvido então é para que você tenha uma equalização bem melhor do seu fone para que você tenha uma experiência também muito mais agradável com uma equalização apropriada para esses fones que tem aqui no caso desse modelo como eu não tenho nenhum desses aqui eu deixo aqui enorme e o meu resultado também ele fica bem legal eu vou ligar aqui então agora vou dar o play aqui no som e vou estar movimentando aqui minha cabeça para esquerda e para direita né para que ele possa acompanhar o meu rosto para que você consiga ter essa sensação de profundidade e também você sentir esse som meio tridimensional então por se tratar de uma webcam onde tem certos deles para poder estar acompanhando o seu rosto quanto mais devagar aqui eu fizer o movimento para mim vai soar melhor né mas se você tiver uma câmera com a qualidade melhor e foi ligado diretamente no plugin você vai ter uma qualidade 100% real então para você que não tem uma webcam você pode estar fazendo aqui de forma manual que você também vai ter um resultado muito satisfatório a única diferença que com uma webcam você consegue estar movimentando e tendo essa sensação como se como se você tivesse de frente para duas caixas ali dois monitores de áudio apontado para você então poxa uma sensação muito melhor porque fica muito mais natural mas aqui ó que havia eu vou dar o play aqui no som e vou mexer aqui na ambiência da sala e vocês vão ver que o som vai ficar muito mais profundo ele vai ficar muito mais aberto e isso ajuda demais olha só agora vou deixar aqui em cinquenta por cento como ele tava normal na verdade estava 25 mas vou deixar aqui em 50 a ambiência da sala não tem problema não e agora vou estar aqui mexendo na posição dos speakers você vai ver que esses dois falantes aqui ele vai estar rodando aqui sobre mim claro que eu vou estar movimentando eles aqui e vocês vão conseguir também tem essa sensação de profundidade olha só agora vou estar aqui rodando é no caso os dois falantes para vocês também tem a sensação de como que é olha só ou seja mano então de certa forma esse plugin pode sim ajudar muito a quem está mixando com fone justamente por ter essa sensação de profundidade de uma sala tratada ou mano caso vocês tenham um bom fone sim vocês vão ter essa sensação real do que tá acontecendo ali e uma outra coisa e esse plugin ele é para ser usado no seu canal master e ele tem que ser o último tá então você usa ele aí faz toda a mixagem masterização do jeito que você quiser e após isso você pode desativar ele e tá renderizando o seu som beleza então é isso galera um plugin muito bacana de muita ajuda tem outros plugins também que tem essa função parecida mas eu acredito que ela não tem essa opção do red track né que você consegue ligar o webcam está movendo da esquerda para a direita e tendo essa sensação de profundidade em tempo real né então é isso galera espero que vocês tenham gostado muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui até o nosso próximo vídeo não esqueça de se inscrever no canal e deixar o nosso like isso é muito importante vai ajudar demais o canal aqui porque ele está crescendo bem devagar então conto muito que ajuda de vocês beleza galera um abraço a todos até nosso próximo vídeo eu não valeu e fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma